Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá mais alto agora Você vai acabar perdendo emprego Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego Os produtores afirmam que a identidade do palhaço é um segredo que ninguém jamais irá descobrir Quer dizer que eu não posso contar pra nenhum dos meus amigos? Se você contar, o papai perde o emprego Bingo! O que adianta ser o Bingo se ninguém mais pode saber? Seu convite, né? Eu sou a porra do Bingo, caralho! Eu sou a porra do Bingo, caralho! Você não vai chegar perto do meu filho Estamos em segundo lugar Vamos ser primeiro Eu sou o Bingo A vida não é brincadeira, não!